Olá, sejam bem-vindos ao Snap Maromba. Hoje, irei lhe apresentar um excelente treino de glúteos. Suplementação de qualidade com custo. Benefício é na Growth Supplements. E use o cupom SNAP para ter desconto em sua compra. O link está na descrição. Agachamento sumô é um exercício de pernas que ajuda a trabalhar o quadríceps, glúteos e parte interna da coxa. Além de também ajudar a fortalecer a região abdominal e as costas, já que estão ativadas durante todo o movimento. Os principais benefícios são aumentar a força e a resistência das pernas e fortalecer a parte interna das coxas, favorecer a hipertrofia dos quadríceps, que são os músculos da frente e da coxa, fortalecer os glúteos, promover a definição muscular das pernas, diminuir a pressão sobre a coluna, já que é mais fácil manter a postura durante a realização do movimento. Melhora a mobilidade e a flexibilidade. Agachamento Smith é um tipo de agachamento que trabalha principalmente os músculos da perna e glúteos, aumentar a massa e a força muscular da parte inferior do corpo. Estabilidade e segurança. O agachamento Smith proporciona uma maior estabilidade durante o agachamento, pois a barra se move em um eixo fixo. Isso reduz o risco de desequilíbrio e permite que você se concentre na execução correta do movimento. Com a barra guiada, é possível isolar melhor os músculos, glúteos e isquiotibiais. Isso resulta em um trabalho mais focado e eficiente, promovendo um fortalecimento mais rápido e eficaz dessas áreas. Agachamento búlgaro é um exercício de perna que trabalha principalmente o quadríceps e os glúteos, promovendo o fortalecimento e hipertrofia desses músculos. Assim, o agachamento búlgaro é um ótimo exercício para ser incluído na rotina de treino de membros inferiores. Esse exercício pode ser realizado apenas com o peso do próprio corpo ou usando halteres. O agachamento búlgaro serve para favorecer o fortalecimento e hipertrofia do quadríceps, que é o músculo presente na frente da perna, fortalecer os glúteos, promover a definição muscular dos membros inferiores, estimular a flexibilidade das articulações. Elevação pélvica ou elevação de quadril é um exercício muito indicado para fortalecer e aumentar os glúteos, além de trabalhar os músculos do abdômen, da coxa, da lateral dos quadris e da coluna lombar. A elevação pélvica pode ser feita em casa ou na academia, com o peso do corpo ou usando-se pesos, como halteres ou anilhas. Além disso, esse exercício também pode ser feito com acessórios, como bozu, bola, barra, miniband, ou ainda com o uso de máquinas, como Smith ou Hip Thrust Machine. As principais indicações da elevação pélvica são fortalecer os músculos dos glúteos, aumentar os glúteos, fortalecer a coluna lombar, melhorar a postura e o equilíbrio, trabalhar os músculos da coxa e dos quadris e fortalecer o abdômen. A elevação pélvica trabalha principalmente os músculos médio, máximo e o tibiais dos glúteos, que são importantes para melhorar a flexibilidade do quadril, fornecer estabilidade e equilíbrio ao caminhar, correr ou pular. Abdução de quadril Muitas vezes é esquecido ou realizado de maneira menos intensa, pois as pessoas desconhecem a importância deste exercício para a saúde da região pélvica. O fortalecimento dos músculos abdutores do quadril tem importância na manutenção da postura, pois são músculos responsáveis por estabilizar a pélvica ao realizar diversas atividades. Os principais músculos responsáveis pela abdução do quadril são o glúteo médio em maior grau e também conta com a participação do glúteo mínimo, fortalecimento dos músculos do quadril, especialmente os glúteos médio e mínimo, melhora da estabilidade e do equilíbrio, prevenção de lesões, especialmente nas articulações do quadril e joelho, aumento da eficiência nos movimentos do dia a dia, como caminhar e subir escadas. Cadeira abdutora Os movimentos que realizam este movimento estão todos na região do quadril, mais especificamente são os músculos que compõem os glúteos. Os músculos responsáveis pela cadeira abdutora são glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, quadrado, femoral. Coice no cabo é um ótimo exercício para fortalecer os glúteos e deixar o bumbum bem firme. Chamado também de extensão de quadril na polia baixa, o exercício foca no desenvolvimento dos glúteos, mas o coice no cabo também ativa outros músculos, como os isquiotibiais, posterior de coxa, a parte inferior das costas, as panturrilhas e os quadríceps, anterior de coxa. Quando é feito no cabo, o exercício acaba sendo mais eficiente devido à resistência ao movimento promovido pela máquina. Na prática, o coice no cabo ajuda a tonificar os seus glúteos. O exercício também fortalece o abdômen, melhora a postura e aumenta o equilíbrio. Ouça seu corpo, comece com cargas leves e vá progredindo gradualmente conforme sua evolução e capacidade. Muito obrigado por assistir mais um conteúdo do Snap Maromba. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho